Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje é mais uma receitinha super fácil, prática gente, e dois ingredientes, que vocês veem gostando muito dessas receitinhas gente, e aqui onde eu moro está um tempo quente, e essas receitinhas caem muito bem, tá pessoal? Então sem mais demora, bora para o passo a passo. Aqui eu tenho pessoal, uma caixinha de creme de leite, uma gelatina de limão, e uma gelatina de abacaxi, tá gente? Bom pessoal, aqui eu tenho uma vasilha, e vou começar colocando aqui dentro gente, 100ml de água quente, e vou colocar aqui a gelatina, tá gente? E vou dissolver. Bom meus amores, aqui eu estou com o liquidificador, gente, vou colocar aqui dentro, o creme de leite. E vou colocar, gente, a gelatina, tá? Agora pessoal, vamos bater, né gente? Vou dar uma pausa aqui, e já volto com vocês. Já batemos pessoal, ó. Agora vamos colocar na forma, tá gente? Bom meus amores, aqui eu tenho uma forma, gente, e essa forma, ela está untada, meus amores, com um pouquinho de óleo, mas bem pouquinho, gente, só para ajudar quando a gente for desenformar, tá gente? Para deslizar melhor a nossa sobremesa. Bom gente, eu coloco um pouquinho de óleo, e passo assim o guardanapo, por toda a forma, e é assim que se faz, tá? E eu vou colocar aqui dentro, gente, a nossa misturinha, tá? Agora meus amores, vou levar à geladeira, gente, até ficar bem firme, tá? Bom meus amores, a nossa sobremesa, gente, já está durinha, tá pessoal? E agora vamos preparar a segunda camada, tá gente? Bom meus amores, aqui eu tenho uma vasilha, e vou colocar aqui 150 ml de água quente, tá gente? Em seguida, meus amores, nós vamos colocar a gelatina de limão, tá? E vamos dissolver. Bom meus amores, e com a nossa gelatina fria, gente, nós vamos colocar aqui em cima da outra camada. E eu vou colocar aqui a colher, gente, para não desfazer a outra parte, tá gente? Nós vamos levar à geladeira até ficar durinho, tá gente? Então, pessoal, nossa sobremesa ficou pronta, gente, está durinha, e eu vou virar, pessoal, nesse prato aqui, ó. Vamos desenformar, então vamos virar essa forma aqui em cima do prato, gente, e já mostro para vocês. Olha aí, pessoal, já desenformei, gente, e olha que lindo, pessoal, ó, sal direitinho da forma. E agora, minha gente, já que nossa sobremesa leva a gelatina de limão, eu vou decorar, gente, com uns pedacinhos de limão, tá? Eu vou cortar umas rodelinhas de limão para nós decorar, tá, gente? Olha, meus amores, ficou assim a nossa decoração, gente. E agora, pessoal, vamos partir, né, gente, para me provar, para ver como que ficou, tá? Olha, meus amores, que maravilha, gente, olhem isso. Ó, pessoal, agora vamos provar, né, gente? Bom, meus amores, e chegou a melhor hora, gente, que é a hora de provar. Olhem isso, pessoal. Não está dando para vocês verem direitinho, gente, por conta aí da luz que eu estou gravando à noite, mas fica maravilhoso, gente, olhem. Vocês podem deixar aí, gente, sugestões de vídeo para mim, sugestões de sabor. Bela, faz desse sabor, faz desse sabor, que eu venho aqui trazer para vocês, tá, gente? Mas é maravilhosa essa receitinha, porque só gasta, gente, dois ingredientes e é super fácil de fazer. Então, vamos provar, gente. Hum! Fica muito bom, meus amores. Olhem, fica bem consistente, gente, ó. Hum! Muito bom mesmo. Então, deixa aquele like, comente e compartilha a receitinha, tá, gente? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.